Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite deste domingo, o primeiro dia da semana Nós rezamos um trecho do Salmo 90 Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio dia E assim nós sabemos que nada neste mundo nós tememos Porque o nosso coração está em Deus E é Ele a nossa segurança e esperança Pode sim vir tribulações e dificuldades Mas a nossa vida pertence a Deus E o nosso bem maior não está neste mundo Mas está nos céus Por isso agora, unidos a você nesta noite Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare Nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 22 Versículos de 9 a 11 Como eu não podia enxergar Por causa do brilho daquela luz Cheguei a Damasco Guiado pela mão dos meus companheiros Palavra do Senhor Graças a Deus Diante deste relato que São Paulo faz De sua vocação Em primeiro lugar Nós louvamos a Deus Por ter agido Com tamanho esplendor Na vida de São Paulo E em segundo lugar Nós percebemos Que naquela luz brilhante Em que ele ouviu a voz De Jesus Cristo São Paulo Foi tocado pela glória de Deus E tamanha foi a luz Que ele ficou sem enxergar Teve que ir a Damasco Conduzido por aqueles Que estavam com ele Naquela viagem Exatamente Porque o esplendor de Deus É tão grande Que os olhos de Paulo Ficaram ofuscados Nós sabemos Que Paulo ali Não compreendeu Todos os mistérios de Deus Mas Deus Revelou aquilo que era necessário Para a conversão de Paulo E ele pôde contemplar A glória de Deus Em Jesus Cristo Naquele momento Quando nós Queremos descobrir Todos os mistérios Pela ciência Sabemos que Nos é impossível Porque nós seres humanos Temos certas limitações É verdade Deus revelou A seu povo Mas revelou Aquilo que é necessário Para a nossa salvação Há coisas Que neste mundo Nós ainda não compreendemos Mas temos fé E sabemos que Deus Nos fortalece E por isso Com esperança Continuamos adiante Naquele momento Em que Paulo Foi tocado Pela graça de Deus Pelo esplendor Da glória divina Ele segue para Damasco Confiando Apenas em Deus E é conduzido Por seus companheiros Saibamos nós também Crescer na fé E na esperança Ao final deste dia Façamos agora O nosso exame De consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Diante das tribulações Tenho permanecido Fiel a minha fé? Quais pecados Cometi hoje Dos quais agora Peço perdão E vos, Senhor Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Minha Mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite